Música Não é normal A CIDADE NO BRASIL 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 對不對 A CIDADE NO BRASIL ABREIL ABREIL Pela direita Paulo, tudo pela direita, 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 direita é melhor. Tudo pela direita. Obrigado, obrigado. Sim, para ali é bem mais suave. Também é chique. Ah não? Está que foi de outra maneira. Foi indo no varte não é? Calma. Passa, passa, passa. Só te ouvir, se não é sempre aí, você é meu filho. Palma em太 quitsola. aologicalrite. Segura! O que airitualidade ir問題? Car... Ou es, ou é providing... bbou... outline... portaca... Tem você que... Ent kicks aí. Nem com que corners? Vibre 73 nada! Tia recitada mas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL